É isso aí galera, sou o amigo Roberto Pilar, mais uma vez, nós vamos dar uma saída agora para ver uma máquina de lavar ali de uma mulher que está vazando. Ela disse que ligou a máquina 5 horas da manhã e saiu para trabalhar. Aí naturalmente a máquina, ela liga a máquina, aí a máquina fica enchendo, aí ela sai, vai embora e a máquina fica sozinha. Quando é 10 horas que ela chega, aí a máquina já tem enchido, tem lavado, tem jogado água fora, tem enxaguado, jogado água fora novamente e tem secado a roupa. Só que ela, ontem ela botou a máquina para lavar e foi embora, deixou a máquina enchendo e foi embora. Quando ela chegou 10 horas da manhã e estava a casa cheia d'água e a máquina lá esperando para encher. Aí a máquina está vazando e nós vamos lá dar uma olhada lá. Vamos ver se dá para filmar, porque nem sempre dá para filmar assim quando você vê isso é feito dentro da casa do cliente. Mas vamos nessa? Tem um ventilador aqui com o rapaz. Coisa agora que eu tinha ligado a câmera para filmar ele chegando aqui. Chegou com esse arzinho alívio aqui quebrado e eu já separei esse aqui para tirar essa base dele aqui, desse, para colocar nele. Só que eu comecei a filmar o laço dele, que era para depois eu continuar fazendo a troca. Mas aí ó, o aplicativo da minha câmera está dando uns problemas que eu não sei o que é, que às vezes eu estou filmando e aí quando eu vou ver o vídeo não prestou. Não consegue ler. Mas vamos lá na casa da mulher lá, se der para a gente filmar a gente filma. Então galera, era a coisa quebrada e lá dentro é meio difícil de se estar filmando. Mas lá na verdade era a mangueira que tinha quebrada aqui ó. Aí nós vamos, ali no começo ali parece que a gente achou uma mangueira para colocar lá. Isso aqui depois quebra aqui é trocado tudo completo. Oi senhor, bom dia. Já é sábado, a tarde aí está meio dublado. Por isso que vocês não estão vendo o sol. Já é manobreiro. Vamos lá. As duas aí estão vendo. Qualquer um vocês podem escolher. E aí meu chefe. Aqui nós deu o presidente e o outro é o vice. Qual para os senhores? A Carmélia. Chegamos novamente aqui no... E aí meu chefe. Como é que está esse homem? Naquele outro lá vende bainho de foice. Já aqui vende o que? Fora bainho de foice. A Carmélia. Vende tudo um pouquinho aqui. Vende tudo um pouquinho. Você me vende isso aí? Isso aqui é de uma máquina de lavar, né? Máquina de lavar. Tipo uma garganta. Será que dá certo? Tipo uma garganta? Tipo uma garganta? Onde é que tem tipo essa? Ah, vai isso aqui. Essa aqui, né? É. O Poço Vermelho e da Cachoeira. Rapazes, aqui é o seguinte. Se for da mesma espessura de lá... Rapazes, se não der certo, a gente faz a lidar, né? Eu boto isso aqui por cima. Pronto. Me dá certo a gente faz a... Bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Então vamos lá, né? Vamos com essa aqui, viu? Gente, fala o seguinte. Essa aqui tu vai colocar na conta do seu... Taciso, viu? Cadê seu Taciso? Aqui, você anota aí. Seu Taciso. Quanto que é mesmo isso aqui? 12,50. 12,50. Pronto. Depois vem aqui, tu paga. Não sei quando, mas paga. Se vocês quiserem, o bocal aqui também tem aqui, ó. O bocal para fazer gambiarra. O homem já está comprando prego para... Esse prego aí dá certinho lá. Bom, vamos nessa. O segurança. E aí, segurança? Recapitulando. Esse aqui era o que estava lá na máquina. Estava desse jeito aqui, ó. Quebrou bem no pé. E nós vamos trocar por esse aqui. Esse aqui era daqui, viu? Porque esse aqui originalmente se coloca com cola. E esse aqui pega com esse grampo aqui. Então, nós vamos colocar esse grampo aqui. Se houver necessidade de cola, a gente coloca. Mas com esse grampo aqui já é o suficiente para ela. Ela entra aqui um... Uns quatro centímetros aproximadamente na bomba. E vamos lá. Aí, galera. Aqui é o seguinte. Como eu mostrei para vocês verem, é esse aqui, ó. Só que esse aqui ficou um pouco folgado. Esse aqui não era problema, essa folga não. Mas ele também ficou saindo com facilidade daqui, ó. Dessa mangueira aqui, ó. Então, esse aqui que estava nesse, ó. Eu cheguei e coloquei nele. Agora, por que eu não coloquei nesse aqui? Porque esse aqui está quebrado. Porque esse aqui eu já tirei muito isso aqui, ó. Aí veio que quebra aqui. Aí eu consegui cortar mais para frente e colocar. Mas só que esse aqui já está todo se quebrando em todo canto, ó. Aí não adiantava tentar usar essa mangueira aqui. Mas aqui no caso aqui eu vou... Eu ia comprar uma exatamente igual a essa aqui, mas não encontrei. Só encontrei esse aqui. Aí essa aqui teve esses dois problemas. Ficou um pouquinho folgado aqui. O que a gente resolveria colocando uma fita teflon, alguma coisa. Depois um silicone e colocando o grampo aqui para apertar. Isso aqui eu já fiz. Mas como ele também ficou soltando com facilidade aqui o cabo daqui dentro aqui. Eu ia precisar colar. E eu cheguei e já aproveitei. Eu disse, não, vou colocar o original mesmo aqui no local aqui. Aí pronto. Aí simplesmente coloquei isso aqui. Taquei cola aqui dentro aqui, ó. E vamos usar esse aqui agora. E vamos usar esse aqui. E vamos usar esse aqui. E aí galera. Já fomos lá. Já trocamos. Tirei essa peça aqui da ponta daqui. Eu comprei. E coloquei a que tinha lá. Eu poderia até ter entrado aqui na oficina que está mais perto do que eu começo. E ter pego uma mangueira daquela de esgotamento. De uma máquina minha por aqui que está em boa estado. Que é da mesma. Consul Brastemp. E ter levado e colocado lá. Tinha me dado menos trabalho. Mas aí eu decidi comprar pelo fato que quando você coloca uma coisa velha. Mas geralmente você não cobra muito por aquilo ali. E quando dá problema. Naquela época ele colocou uma coisa velha. Então eu comprei a borracha nova. Tudo bonitinho. Se der defeito. É defeito lá do fabricante da peça. Aí eu volto lá. Coloco. Aí eles me pagam. Novamente. Se eu colocar um troço velho. Eu vou ter que ir lá e consertar sem cobrar nada. Entendeu? Então a gente faz isso aqui. Até porque já aconteceu de eu pegar a peça minha. Eu vou colocar assim quase de graça no aparelho de alguém. Quando é depois eu prestar da mesma peça. Eu tenho que comprar a peça. Então eu tendo ela guardada para fazer meus serviços. Para mim é melhor. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo. Deixe seu likezinho. Se inscreva no nosso canal. E tchau.